Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário, registámos ao longo da localizatura uma evolução positiva em termos de saúde no Porto Santo. Não tenho dúvidas que, independentemente de tudo, no Porto Santo, em termos de serviço público, encontra certamente muito melhor serviço que outros concelhos da região autónoma da Madeira. Mas as reivindicações que tínhamos há quatro anos atrás eram necessários mais médicos, hoje temos mais médicos, eram necessários mais enfermeiros, hoje temos mais enfermeiros, eram necessários mais assistentes operacionais, hoje temos mais assistentes operacionais, era um desejo de população poder contar com mais especialidades, infelizmente hoje contamos com mais especialidades no Centro de Saúde do Porto Santo, eram necessárias mais valências que hoje temos, era necessário reduzir as assimetrias para que os autentos no Porto Santo tivessem cada vez menos que se deslocar ao Funchal para receber alguns tratamentos, aconteceu, destaco no caso da oftalmologia. Apesar de ninguém reclamar politicamente na oposição a presença de Emir no Porto Santo, levámos Emir para o Porto Santo, hoje, felizmente, a oposição já fala de Emir e demos um grande passo este mês de janeiro com a permanência de Emir, o que certamente abre portas para que cada vez tenhamos mais tempo em Emir no Porto Santo e, a breve trecho, disponível o ano todo para os residentes, não só os residentes daquela ilha, mas também de quem nos visita, porque uma terra de turismo é importante esta presença. Mas não foi só na saúde que se investiu no Porto Santo, na sua área, em particular. Destaco o investimento feito na proteção civil, o aumento de dotação para os bombeiros voluntários em 100%, que permitiu a entrada de novos bombeiros a tempo inteiro para dotar aquela ilha de melhores condições e de melhores serviços de proteção à sua população. Mas questiono, sendo positivo toda esta ação, é lógico que queremos sempre mais, e como é que perspectiva, ao longo deste ano, a evolução que vamos restar em termos de saúde e proteção civil no Porto Santo, mas também ao longo da legislatura, com aquilo que poderemos contar no futuro com o centro de saúde no Porto Santo, no que é o serviço de proteção à sua população e a todos aqueles que nos visitam. Muito obrigado.